E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é Cleiton Xavier, do canal Engenheiro de Quintal. É um probleminha aqui, ó, não mexe com o portão eletrônico, mas acabamos de descobrir. Tá aqui já à noite, certo? E olha, dá uma olhada aqui. Agora nós conseguimos destravar, mas ó, o portão tá travado, tá vendo? Certo? E quando a gente vem aqui, ó, foca aqui, fazendo um favor. Quando a gente vem aqui, ó, e puxa a chave, pode chegar mais perto aqui, ó. E ó, tá travado o portão. E a gente não consegue, é, ó, ele vem até aqui, ó, e você não consegue abrir, certo? Não consegue, pra deixar no manual. Dá uma dica aqui que a gente descobriu, ligou pro técnico e ele falou, ó, faz isso. Vendo aqui? Tá, tá, chega mais próximo aqui. Aqui, ó. Pode chegar mais próximo, aqui do motor. Chega mais próximo aqui do motor. Então, ó. Não, ó, ele não vem, ó. O que que a gente deve fazer, o técnico pediu? A gente vai rodando essa engrenagem aqui, ó. Vai rodando. A gente roda, ó, aí... Ó, tá duro, agora já abriu. Aí já foi pra manual, agora o portão veio, tá vendo? Até você chamar o técnico, ele descobriu o problema, ele não tava conseguindo destravar esse portão aqui. E aconteceu outra coisa, ó. A gente tava rodando essa engrenagem aqui, de plástico, e ela tava rodando e esse pino aqui não tava rodando. Aí se acontecer isso também, você vem aqui, ó, e segura o alicate aqui e roda. Roda, roda com o alicate nesse pino. Aí ele vai abrir o motor. Aí você, cegadinho, conseguiu abrir, até você chamar o técnico. Até chamar o técnico pra... pode virar aqui pra mim agora. Deita o celular. Agora pode chamar o técnico pra que ele possa resolver isso aí. Se acontecer isso com você de travar o motor, tá bom? Se foi, se ajudou você, inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Tamo junto, um grande abraço.